Quatro anos de Link. Quatro anos de muita história, crescimento e, claro, mudança. Para os próximos anos, a gente honra quem construiu a marca com a gente. E quem ainda vai construir. Com uma nova marca, com novas letras, vem um novo peso. O nosso símbolo representa movimento e conexão. Já as curvas representam o constante movimento da Link. Além de, claro, estarmos sempre apontando para o futuro. Agora com uma nova tipografia, moderna, geométrica e futurista. Nós somos Link. Link School of Business, Link School of Technology e Link School of... E quem sabe o que mais? Além de tudo isso, somos principalmente todos os alunos que constroem a Link todos os dias. Somos Lorenzo, Maria, Miguel, Larissa, Gustavo. Somos aqueles que realizam. Alunos esses que saíram de mais de 23 estados do Brasil para sonhar aqui, junto com a gente. E claro que para tudo isso, a gente precisava de uma forte identidade visual que traduzisse o nosso jeito de ser. Uma nova marca, com a mesma missão, visão e valores. Olhando para o nosso futuro e principalmente para o seu.